Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa campanha de estados papais aqui E, sinceramente, vocês conseguem ler isso aqui dessa forma que tá? Tipo, por que que não passou aqui, né? Não, o cara resolve passar lá embaixo e vir pra cá Hum, tá doido na coluna olhar pra aquilo ali Galera, é o seguinte, tá? Nós estávamos analisando a cadeira editária aqui E, de acordo com a cadeira editária, nós decidimos, nós vamos finalizar essa guerra aqui Tá bom? Então essa guerra aqui será finalizada E a única coisa que nós estamos pedindo é pra vassalizar Trant Tá bom? Trant é vassalo Ok? Vai dar um pouquinho de colisão? Vai Não importa? Nem um pouco Tchau Até porque a gente acabou de enfrentar a colisão, né? Obviamente, Trant é chato Tá falando, ai, meu Deus! Esse cara vassalizou eu! Não! Improviations com você Tô com cara do Improviations? Tô com cara do Improviations Ahm... Legal! E agora, galera, nós vamos dar um... Outra movimentadinha aqui na zoeira, tá? Ahm... Então, talvez isso aqui seja o problema Como a gente vai fazer Nós vamos liberar o poderoso Modena? Modena é seu? Ah não, pô, aí tá zoando Não, Modena não Porra, Modena não, pô Modena é meu Não, 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 não Modena é meu Whatever Tá bom Ah... E nós vamos liberar o poderoso Milão Né? Vamos fazer Milão Valer mais do que Milão agora Pronto Milão Liberado Falando em Milão liberado Deixa eu ver como é que tá isso aqui Aliança, acesso militar, tal Aliança, relação, etc Pronto, ok Ah... Legal O que que eu vou fazer? Deixa eu construir alguns clãs aqui Que eu vou risco por todas Posso construir você E você eu já não posso Você também não Você também não Você também não E ao capturar os negócios de Milão Ah, não, não Hum... 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 Você é... Esse cara aqui é quem? Tá faltando exército aqui? What? Eles se separaram? Como? Eu vou ver Por que raio de... Eu não tenho acesso militar com o cara Você tá zoando, né Vai, agora vai Já ouviram falar do famoso bug? Foi o que aconteceu ali Bug do milênio Cara, Aragão, ajuda os caras, pô Tá zoando Ajuda os caras, os caras não fizeram nada Vou usar um negócio aqui Rapidinho Passar vocês pra ali Rapidinho Que é isso Sei lá, aperte o centro de prestígio aí, tanto faz O que você quer? Order to become march Não Não é uma ideia Mas não Perfeito E agora, ó, Venezinha Como é que tá a vida, hein Nosso Reconquest vai ser por Milano Tá, nosso objetivo aqui é em Milano Será que eu coloco a Brexia, por exemplo, né Porque é mais fácil Vem que isso aqui também é um forte, certo Ip, peraí Só tem fortes lá Pior que é Pior é que é Whatever, então Vai por Milano mesmo Milano Milano, só que Milano tá lá não É Brexia, vai Milano Brexia Milano Milano iris É o objetivo Pronto Ah, let's go Wow, Knights vai vir Oh no Alguém me salva Ah, você corre pra cá Ah Você vem fazer Siege em Brexia Batalha termina logo Você pega aquilo ali Até que o Ip no exército dos caras Assim que eu gosto Boa Beleza Ok Ah, legal Interessante Ah, isso aqui tá de multiple Não está Deveria ter olhado antes Isso tá de multiple Também não Isso aqui Também não Nada de multiple Ok Ah, aqui eu vou fazer o duplo click Que raio de multiple Eu não posso clicar aqui Why? Ah, não tenho pontos Eu quero ver esses pontos Que eu não me lembro Vou pegar esses caras aqui todos Vem pra cá Vorta pra cá bem Vorta pra cá Que eu não quero ficar sofrendo Atrito ali não Capturamos navios Navios capturados Inclusive Você, por favor Proteja o comércio aqui em Veneza Ok Thank you very much Vocês vão pra cá Fica Não Não Quero pontos Até meus pontos Não tá vendo E aí, amigão Ah, isso tá ok, né, galera Aqui vai ser uma guerrinha Super tranquilinha Super sossegada Torcendo pros otomanos entrarem Ranta ali Novo cardeal pros caras já Automático Boa Eu perdi Naval Force Limit Por causa dessa província aqui, né Oh no Significa que eu estou pagando Tipo Muito dinheiro ali Por estar acima do limite Permitido Tá, você já deu bridge walls? Deixa eu fazer bridge aqui também, vai Ah E vocês Deixa eu vir pra cá Pronto Por que raio de motivo eu não consigo entrar aqui? Agora Eu sinceramente não entendo Tem hora que eu clico aqui E o clique sai torto Sei lá Alguma coisa assim acontece Porque não é possível Não é possível Trante, segura isso aqui por favor Thank you Clique sai torto Sai de trivela Eu não sei o que acontece exatamente Dez, prestígio ou devoção Prestígio E não dá pra clicar Whatever Não clica Não dá pra clicar Não clica Core Posso fazer isso aqui Core? Posso Então faz aí Aparentemente eu não posso O jogo não cai E é isso Salve seu Rapples Seja bem-vindo, meu querido Aqui caiu Isso aqui não é um forte, né Não, não é Nem virou, né Beleza Então vocês, por favor Se, sei lá Se unam aqui Não se unam, vai Ok, aqui também já foi Isso aqui é a capital Lugar aqui Provavelmente dá o dinheiro necessário Pra cuidar do forte Não, não dá Então vamos passar pra trante também Trante, segura aqui, por favor E agora eu tenho que ir lá Nos, nos, nos coisas Nos negócios Nos coisinhas Como é que tá isso aqui? Cara, vai vir navio pra caramba ali Vem pra cá, por favor Quer um coisa também? Vem pra cá, por favor Vai ter muito navio aqui agora Eu não tenho certeza Se eu estou preenchendo Todo o widget aqui Teria que fazer contas manuais Obviamente eles rolaram Nove versus um quatro Meu Simplesmente porque sim Ah, ok Agora Seis versus um oito Normalmente ganhou um roll E aparentemente Eles vão ser massacrados Legal Eu ainda perdi um navio, certo? Eu perdi Um barquinho Capturei quinze galeões ali Não me interessam Nada, nada Tchau pra vocês E vocês vão proteger o comércio Aqui em Veneça Veneça Vocês Esperam um mês Tchau A tranqueira Pra cá E já foi Também Então Isso aqui também Já foi Você vem pra cá Agora Vocês E vocês Venham Pra ferrar E boa Legal galera Hello there 50 pontos 50 de prestígio Ou 50 de prestígio A ponto Sempre é melhor Poderia usar Esse prestígio Pra diminuir O quase desses caras Também Forever 50 pontos 50 e 50 Nós Passa direto Passou Também vem Os caras que chegaram Vem pra cá Deixa eu fazer isso Deixar os caras Pra trás Vamos lá Capturar knights Se bem que eu nem preciso Nem preciso Isso aqui Já é tratado de paz Return core Milano Milano E basicamente O que eu preciso É isso Certo Quem de Deus Basicamente O que eu preciso É isso Basicamente O que eu preciso É isso Ei você Eu posso declarar Guerra em você Posso A Áustria Vem Cara Eu vou ter que Espancar a Áustria Não vai ter jeito Não tem core Aqui Que tristeza Milano Porra Meu O que você tinha Vou poder declarar Em você Em 30 Tá 4 basicamente Eu tenho que declarar Ali Em débitos Como que esse cara Tem Um trilhão De Ducatos Alguém me explica Por favor Como Vai nem sentido Pra trás Porra Devolve os negócios De Milão Pronto Da grana Da Sei lá Corporations Preciso pegar Uma dessas províncias Essa província Que não adianta Essa aqui Também não adianta Só que essas três Aqui vão ser de Milão Que significa Conectar território Certo? Certo Então tá ótimo A colisão Tanto faz Beleza Tchau Tchau Você tem os otobanos Garantia Etc Tchau Thank you very much Very, very, very much Você volta Pra cá Legal Eu posso Pegar tech Pega aí Pega aí Porque simplesmente A gente não tá fazendo nada Com esses pontos Então pega tech Pega tech Pega tech Meu próximo É Meu próximo ataque É em Savoy De novo Aparentemente a França Ajuda a Savoy Por algum motivo Só que eu preciso Declarar guerra em Genoa Também Declarar guerra em Genoa Significa envolver a Áustria Porque Genoa Tá na guerra em E Eu não acho Que eu consiga Quebrar isso aqui De alguma forma Não acho Que dá E declarar guerra Na Áustria Significa trazer 40k Contra a minha Humilde pessoa Bolongna Também te ajuda Legal Ah Ah Você já tá em qual tech 10 Nós estamos em tech 11 Talvez engano Tech 11 é um diferencial Certo Talvez engano Tech 11 dá alguma coisa Aqui Dá isso aqui Um pouquinho mais de shock Ah Pra infantaria E Basicamente isso Certo Um pouquinho mais de weed A próxima tech Eu troco A minha infantaria Mas eu acho Que isso não vai acontecer Tão cedo Ok 10% a menos de Aggressive Expansion Impact Aquilo ali é Insanamente bom Vou pensar um pouquinho Galera Um segundo Ok galera Vamos lá Ah Realmente não tem muito Que eu possa fazer aqui Um momento Vamos fazer é Anexar de uma vez Por todas Epinos Simplesmente porque sim Tô anexo o cara aí Essa anexação aqui vai ser Em teoria rápida Construir uma Spy Network Em Genoa E por enquanto é isso Esse Improvillages Aqui eu posso parar Alguns Improvillages Que eu vou precisar Serão com Trant Que a gente já tá melhorando Mas nós também Vamos precisar com Milão A gente precisa Anexar esses dois caras Então Vai ter que rolar Já deixou melhorar aqui E A Bugária Tá pedindo pra ser marcha Não Ninguém vai marchar nada Aqui Ninguém marcha nada Vamos Treinar esses caras Treina aí Pronto É nóis Treina aí Como que tá meu limite Posso colocar mais Quatro Regimentos Coloca aí então Ah Um Dois Três Quatro Sei lá Simplesmente treze canhões Porque Porque sim Quem vai recuperar Jerusalém Quem vai quebrar Aliança comigo Oh e aí Não faça isso Garotos Não façam isso Ah Qual o problema Meu querido O que que tá rolando aí Tipo Eventualmente A gente vai quebrar Aliança Mas não agora Três províncias De Interesse vital Tá É Avalar que é o problema E agora E agora E agora Um One Sem Pravas Qual que é a outra Que faltou Perdido galera Qual Tá A outra É essa Tá É pra dar Áustria Caramba Eu deveria Guerrear com a Áustria Vai Só pra dar uma Apimentada Na brincadeira Aqui Poderia Poderia Sabe aquele famoso Por que não Liberar Burgundre Seria da hora O problema é que eu não consigo Pegar nenhuma província Aqui agora Pra liberar Burgundre Exatamente Seria legal Liberar A Burgundre E Pegar todos os clãs E tal Seria interessante Bósnia Nada Deixa a Bósnia Pra lá Os papais Tem a decisão De formar a Itália Você consegue formar a Itália Os papais Salvo Salvo engano Salvo engano Tá Umas coisas aqui Modena Milano Torino Genoa Modena Tá aqui Milano Tá aqui Toronto Tá ali Basicamente Falta Torino Agora Que é o que a gente Tá esperando Olha aí Se você entra aqui Na guerra Legal Sabe Você vai enfrentar Genoa Dá pra fazer isso Daí eu tenho que Envolver a França Em alguma guerra inútil Aqui pra eles não Ajudarem os caras Enfim E o legal é isso Dá pra tanto eu declarar Guerra Em Genoa E enfrentar a Áustria E enfrentar a Áustria Ou também Dá pra declarar Guerra em Savoy Né E E E enfrentar a França Vem que se eu não Vem que se eu não chamar Vem que se eu não chamar eles A França Nem vem É Sei lá Enfim Aumentar a velocidade E Vamos simplesmente Esperar aqui Tem muito que a gente Possa Fazer além disso O que que deu aqui Galera Pontos administrativos Bem stacks Eu quero Pontos diplomáticos Pra gente conseguir Pegar essas tranqueiras Mais uma tranqueira Pega Reputação diplomática Isso é bom A gente vai Anexar Épros mais rápido E tudo bem E Por enquanto é isso Galera Outra coisa que a gente Esqueceu também Foi de clicar aqui Eu preciso de uma Manufacturing Roma Vamos construir qualquer Manufacturing aqui Que tiver disponível Aparentemente Eu não tenho grana Pra isso Tá zoando Como assim Eu não tenho grana Pronto Agora eu tenho grana Vamos fazer isso Vamos fazer isso aqui Só pra Enfim Why not Certo Certo né Galera E Aí Os otomanos Não são mais Uma great power Oh no Que pena Nossa Que dó Meu Deus Galera Olha isso aqui Aki Declarou uma guerra Ofensiva Contra os otomanos Tem 14k de regimento Aki tem 10 Os otomanos Estão em guerra Contra a Aki E os mamelucos Chegaram Chegaram Otomanos e Forns Aparentemente A Rússia Não é mais Aliados Otomanos Ok Boa sorte Beleza galera Conseguimos Anexar aqui Com sucesso Epirus Tá Eu não acho Que eu vá Transformar isso aqui Em core Não acho que vale a pena Deixa eu até olhar Como é que eu tô De desenvolvimento Bom Até dá pra fazer Vamos concentrar Poder E transformar Então vai Aqui eu não consigo Concentrar poder Infelizmente Então só transforma Aí boa E aqui a mesma coisa Só transforma Aí boa Os dados são infinitos Mesmo Então Why not Certo Certo né Como é que eu tô Ainda tem espaço Beleza Tranquilo Galera olha Hora de chamar Os mamelucos aqui Por uma cruzada Isso Galera Cruzada nos mamelucos Só vai Só vai Ok galera Hora de ativar Isso aqui Vassal Contribution Nós ativamos também Uns justify Demands Menos 50% Que é lindo E de quebra Nós também vamos Colocar aqui 10% A menos de Advise or cost E aggressive expansion Impact Significa que nós temos Menos 30% De expansão agressiva Menos 40% Com você Eu acho que você Também dá Não dá Não dá Ok Menos 40% De expansão agressiva Yes Ok galera It's time Eu fiz um pequeno corte Aqui no vídeo Por isso que a gente Tá em 529 agora Quem acompanha ao vivo Sabe tudo o que aconteceu aqui Mas É hora de nós Declararmos guerra Contra a Genoa Pra pegar Genova Tá Que é a província Com maior Workscore que eu preciso Neste momento E a Alcia vai se envolver Então vai ser Legal Vai ser divertido Porque a Alcia Que tá Uma tecnologia Atrás de mim Juntamente com a Hungria Serão nossos adversários Agora Contudo a França Também entra na guerra Então Vai ser uma guerra Relativamente tranquila Imagina Vamos fazer isso Mas vamos fazer No próximo episódio Onde nós iremos Encerrar Nossa campanha Mais um prazer Ter vocês comigo Um abraço E até mais Tchau 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 Tchau